Para quem não sabe, ela foi a primeira fábrica de caminhões no Brasil, que inclusive fez muito sucesso até a década de 1980 no Brasil e posteriormente não conseguiu se manter no ranking de vendas dos caminhões brasileiros. Mas é importante destacar que em 2020 saiu uma notícia que pode ser a grande volta por cima da FNM do Brasil, quem sabe até do mundo. É o que vamos descobrir. Para entendermos um pouco melhor sobre a história dessa empresa, precisamos voltar um pouco no tempo. Isso era em 1940. Getúlio Vargas e o seu governo decidem criar a primeira fábrica de caminhões no Brasil. Mas não era bem assim. Ela tem o nome de Fábrica Nacional de Motores justamente porque na Segunda Guerra Mundial, o Brasil resolveu investir nessa indústria para construir motores aeronáuticos. Mas acabou sendo um fracasso, já que os Estados Unidos dominavam esse setor de motores. Depois de algumas reviravoltas, a empresa só começou a construir caminhões e automóveis no ano de 1949. Isso quase nove anos depois. Passou pouco tempo e aconteceu algumas privatizações no país e uma delas estava a FNM. Em 1968, ainda durante o regime militar, ela foi privatizada e começou a ser controlada pela italiana Alfa Romeo. E com isso foram lançados seus dois primeiros modelos, que foram o FNM o FNM, 180 e o 210. As reviravoltas definem bem o que foi essa empresa no passado. Depois da privatização e a compra pela Alfa Romeo, em 1973, a Fiat comprou a maior parte das ações e então se tornou a grande controladora acionária da empresa. Mesmo com a compra, a Fiat não deixou de produzir os seus caminhões que fizeram sucesso, o FNM 180 e o 210, até o ano de 1979, onde substituí os modelos anteriores pelo Fiat 190. A empresa encontrou muita dificuldade para se manter na sua posição de vendas no Brasil. E então, em 1985, na época já administrada pela Iveco, que também é uma empresa da Fiat, mas a FNM encerrou suas atividades no Brasil devido à queda de vendas de caminhões. Mas é importante destacar que depois disso, apesar da triste notícia, a fábrica foi tombada como um patrimônio histórico nacional brasileiro. Sem dúvidas, foi o fim de uma era. Se você gosta desse ramo de caminhões, com certeza já deve ter visto por aí algum vídeo aqui na internet ou até mesmo pessoalmente como funcionava a troca de marchas desse caminhão. É realmente impressionante e realmente também não era para qualquer um que soubeia dirigir. E você, será que conseguiria dirigir um caminhão desse? Deixe seu comentário. Pesado o seu triste fim, a gente tem um caminhão desse caminhão desse caminhão. E para cima é simples, tá bom? Então, com a função dessas quatro, elas viram oito. Porque é quatro, só que daí é quatro, digamos. É uma e é uma e meia. Quando levanta a alavanca, digamos, é uma e meia. É uma marcha entre a primeira marcha... Apesar do seu triste fim, isso em 1980, agora a FNME, ela está de volta e vem se adaptando ao mercado atual de caminhões. Com a alteração no nome, que antes era Fábrica Nacional de Motores, a sigla agora é conhecida como Fábrica Nacional de Mobilidade. A nova empresa assumiu os direitos de imagem da antiga FNME. E o mais impressionante de tudo isso, é que agora a empresa produzirá caminhões elétricos. Isso é muito animador para uma montadora 100% nacional. O mais interessante de tudo isso, é que ela oferecerá um modelo que chamamos de e-power. É conhecido como Serviço de Transformação de Veículos com Motor a Diesel em Elétricos. A nova FNME é fruto de uma parceria entre os empresários José Antônio e Alberto Martins. A Grale, para quem não sabe, é uma empresa de caminhões também 100% nacional. Vou te mostrar aqui em cima um vídeo que eu falei sobre a grande volta por cima da Grale para sair da falância. Voltando ao assunto, os grandes responsáveis pela retomada da FNME são os filhos de José Antônio Fernandes Martins e atuou como executivo da Marco Polo durante 53 anos. Atualmente, Martins, pai dos empresários, é um dos acionistas e fabricantes de carroceria. A cidade de Gaúcha já é bem conhecida por ser um polo industrial dos automóveis e transportes. Os novos modelos elétricos da FNME serão feitos nas instalações da Grale, que também fabrica caminhões. Boa parte desses componentes, como baterias, motor ou sistemas eletrônicos, será importado dos Estados Unidos. E a montagem final vai ficar a cargo da FNME. Por hora, a empresa oferecerá dois modelos. O FNM 832 terá o peso bruto total de 13 toneladas e 6,2 metros de comprimento. Já no FNME 833, o peso bruto total será de 18 toneladas e comprimento de 7,2 metros. O motor elétrico terá potência equivalente a 355 cavalos e a autonomia total será cerca de 130 quilômetros com a bateria cheia. Isso quer dizer que os caminhões serão voltados a operações urbanas, rodoviárias e de curta distância. Interessante informar também que os caminhões elétricos da FNME terão peças feitas de compostos especiais e unióbio. É o caso das partes dos chassis, freios, suspensões, rodas e componentes estruturais. O objetivo é aumentar a resistência e reduzir o peso. Embora não tenham um visual que remete ao antigo FNME, os novos caminhões trarão tecnologias de pontos. Os caminhões ainda estão em projetos de desenvolvimento, mas a Ambev já comprou mil unidades para aumentar sua frota e um plano para transformar seus veículos em totalmente elétricos. Bacana ver o incentivo que a Ambev está dando para a empresa FNME. Agora, se você gosta de mecânica e motores a diesel, gostaria de te mostrar uma oportunidade. Você já imaginou ter a habilidade e conhecimento para diagnosticar e reparar qualquer problema de gestão eletrônica e motores diesel? Esse é o método do Fábio. Ele é um especialista em sistemas automotivos e graduado em engenharia, com vasto conhecimento em gestão e manutenção de veículos. Então, se você tem interesse de se aprofundar nessa área, aqui vai uma oportunidade para você que deseja entrar, nem que seja por área profissional ou simplesmente para adquirir conhecimento, esse é um método ideal para você. Mas e aí, quais as chances da FNME dar certo novamente no Brasil? Deixe seu comentário. Você compraria esses modelos ou acho que ele já ficou para trás? Deixe seu comentário também. Você gostou do que viu até aqui? Obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva e comente. Dê uma força e apoie o nosso canal. Te convido também a assistir os segredos do sucesso da DARF aqui no Brasil. Um abraço.